Galera, o que foi essa apresentação da Disney? Ela acabou com tudo, ela destruiu. Eu nunca na minha vida tinha visto uma apresentação de uma empresa que tivesse tanto anúncio, mas tanta coisa bombástica. Foi impressionante, assim, a Disney varreu a competição. Não é por acaso que hoje a Disney de fato é a maior empresa de entretenimento do planeta e hoje ela mostrou porque que ela é. Porque assim, eu já vi todo tipo de apresentação online. E3, Tokyo Game Show, Games Awards, Comic Con, eu já vi tudo e por vários anos. E eu acho que eu nunca tinha visto um negócio desse nível, porque foi muito conteúdo. Não foi assim duas ou três coisas que eles anunciaram. Eles prometeram 10 séries de Star Wars, 10 séries de Marvel. Eu nunca tinha visto isso. E depois eles não só prometeram, eles mostraram. O negócio foi totalmente fora de proporção, assim, ó. Foi uma apresentação 10 mais mais, assim, ó. Não tem o que retocar, foi muito foda. Mas assim, ó. Primeiro vamos falar do mais importante que foi a apresentação da Marvel. Que na verdade foi a última coisa da apresentação, porque eles sabem que é o seu produto mais esquentável e todo mundo ia ficar pra ver o produto da Marvel. É, deixa eu tirar esse daqui, né. Porque senão isso aqui vai ficar no meu pescoço o tempo todo. Vamos começar pela ordem cronológica, né. Teve o trailer do WandaVision, que é o primeiro produto aí da Marvel que vai sair em janeiro. Cara, eu já tinha falado no meu Twitter que eu acho que o WandaVision vai ser uma excelente série, mas com certeza não vai ser pra todo mundo. Eu sinto que vai ser uma coisa bem de nicho e que talvez algumas pessoas não gostem tanto. Mas assim, ó. Pro meu gosto, eu acho que tá muito foda. A estética que eles tão colocando, a ideia do trailer, o que eles tão tentando fazer de interconectividade que eles tão prometendo é realmente muito impressionante. A gente vê no trailer uma versão mais jovem da Monica Rambeau e a própria feiticeira pergunta, quem é você? Mas na verdade tá tudo interconectado e o próprio Kevin Feige falou disso. E daí assim, ó. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas não teve o Homem-Aranha. Cara, eu acho que não teve o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha de fato é feito pela Sony e daí pra algum interesse comercial eles não revelaram nada. Só que assim, eles não falaram, mas falaram. Porque na apresentação do Doutor Estranho 2, que é o multiverso da loucura, ele falou que esse filme vai estar conectado diretamente ao filme do Homem-Aranha. E cara, o Doutor Estranho 2 é sobre o multiverso da Marvel. E se o Kevin Feige falou que o multiverso da Marvel vai se conectar com o filme do Homem-Aranha, cara, ele confirmou de tabela o Aranha-verso. Se alguém tinha alguma dúvida que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield iriam aparecer no filme do Homem-Aranha, eu acho que agora não há nenhuma dúvida. Claro, a gente não viu eles pessoalmente ali na tela, então pode acontecer, né, deles não aparecerem. Mas assim, ó, nesse momento, olhando todos os rumores, olhando quem já foi confirmado pro filme, eu acho impossível esse Aranha-verso não acontecer no filme do Homem-Aranha 3. E assim, eles confirmaram o Aranha-verso e de todas as notícias, essa não foi a mais impactante. Pra vocês verem o tamanho que foi essa apresentação da Disney. E daí depois a gente foi pro trailer do Loki. Que assim, muitas pessoas podem ter esquecido do Loki, porque faz tempo que a gente não vê o Loki. Mas cara, foi um trailer espetacular. Cara, foi um trailer de seriado, que você não faz ideia do que é o seriado. Mas o fato de ser tão bagunçado, tão confuso, tem tudo a ver com a cabeça do Loki. Eu já sou assinante do Disney+, e se eu não fosse assinante do Disney+, eu acho que isso iria me fazer assinar. Porque assim, ó, na verdade foi um combo da Disney, assim, parece que eles estavam te socando na cara. E o Loki, com certeza, foi um dos que mais chamou atenção, porque a qualidade dele é de filme. As roupas que eles estão usando, os cenários que ele tá, é tudo qualidade de filme. E sabe o que é pior? É filme nível Disney, que não é um orçamento B de um filme da Paramount. Não, é um orçamento A de um nível da Disney. Só que é um seriado, pro Disney+. E isso tudo, realmente me faz ficar, assim, de boca aberta, o quanto que a Disney consegue investir nos seus seriados pra depois ter o retorno nessa plataforma de streaming. Que é o que ela realmente tá postando. E também ver o Tom Hiddleston de volta a ser o Loki é uma glória, assim, e eu adoro ele. Praticamente em todos os filmes que ele aparece, e tem um papel significativo, ele acaba roubando a cena. Ele é realmente um dos melhores vilões da Marvel. Claro, aí não parece que vai ser exatamente um vilão, mas assim, ó, esse seriado realmente me faz querer ver mais. Porque estão fazendo a abordagem perfeita pra um seriado do Loki. E o mesmo também tem que ser dito do seriado do Falcão e do Soldado Invernal. Esse sim, ao contrário do WandaVision, eu acho que vai ser aquele seriado que vai todo mundo entrar no Disney+. Cara, você vê o trailer e você não acredita que isso é um seriado. Poderia facilmente ser um filme, ninguém iria reclamar. A única coisa que eu não gostei muito foi que eles mudaram o visual, né, do Soldado Invernal. Ele tá muito mais soldadinho americano genérico, né, parecendo o próprio Capitão América. Eu acho que prefiro aquele visual mais rústico que ele tem lá no Soldado Invernal do Capitão América 2. O que com certeza me chamou mais atenção nesse seriado foi a interação do Falcão com o Soldado Invernal. Ali, aquela parte que eles estão caminhando, eu achei genial. Do Falcão brincando do cérebro do Soldado Invernal pra ele ter algum chip, né, alguma engrenagem girando na hora enquanto ele tá pensando. Sabe, é um nível de interação bem Marvel, bem feijão com a osso, mas que funciona muito. Assim, ó, deu pra realmente sentir que esse seriado, assim, vai ser um dos carros-chefes de 2021 da Marvel. Além disso, esse seriado vai sair em março. Então, em janeiro eles têm o WandaVision e em março eles já têm esse seriado do Soldado Invernal. Assim, ó, é realmente um line-up de respeito. Só que, assim, ó, até esse momento na apresentação eles estavam falando coisas que a gente mais ou menos já sabia. Só que daí o Kevin Feige começou a soltar as novidades e aí a casa caiu. Ele começou com Invasão Secreta e eles ainda falaram que vai ser estrelado pelo Nick Fury. Não, peraí, tem algo de errado. É o Samuel L. Jackson que vai interpretar o Nick Fury, não o contrário. E essa ideia aí da Invasão Secreta, meu Deus, assim, os fãs estavam pedindo há anos. Lá no primeiro Capitão Marvel só se falava Invasão Secreta, Invasão dos Skrulls e o próprio filme da Capitão Marvel tinha deixado essa ponta solta. Só que a gente nem imaginava que eles de fato iriam seguir com essa ideia. Só que agora com o Disney Plus eles podem continuar essas ideias. Porque eles podem fazer seriados e não filmes e não esperar ter esse super hiper retorno financeiro que eles geralmente iriam precisar ter pra um filme desse tamanho. Então quando vai pro Disney Plus o universo da Marvel ganha um potencial de narrativa muito grande. E adaptar a Invasão Secreta seria como cair uma luva. Porque os fãs querem e com certeza narrativamente dá uma ótima história. E daí eles falaram do seriado da Miss Marvel. Gente, eu achei muito fofo o vídeo que eles deram mostrando a reação ao vivo da atriz que foi escolhida pra ser a Miss Marvel. Foi bem rápido mas foi assim, muito emocionante. A atriz tava numa chamada de Skype e todo mundo fala que ela tinha sido escolhida e tavam gravando ela e ela imediatamente vai aos choros. Realmente muito emocionante. E eu tenho certeza que a atriz que eles escolheram vai ser perfeita pro papel. Só de ver alguns takes só de ver o jeito que ela sorri dá pra ver que o sotaque dela é perfeito. Ela é a escolha perfeita mesmo. E daí teve a Capitã Marvel 2. E é difícil de falar desse filme porque tá muito longe ainda. E eles só falaram das três pessoas que vão participar do filme. Que é a Capitã Marvel a Miss Marvel e a Monica Rambeau. E assim, com certeza é muito difícil fazer um prognóstico deste filme. Porque eles não nos mostraram nada. De todas essas coisas que eles nos mostraram esse daí é o mais incógnita. E não que vai ser ruim é só que a gente não sabe nada. E eu acho que o mesmo também pode ser dito pro filme do Thor. A gente sabe que o Taika Waititi vai ser o diretor mas eles também confirmaram que o Christian Bale vai ser o vilão do filme. Que vai ser o God Butcher. A gente meio que já sabia disso através de algumas notícias e de rumores. Mas assim, esse tipo de anúncio é sempre legal de escutar oficialmente porque de fato vai ser o Christian Bale. O Batman num filme do Thor. É realmente incrível. Assim, eu queria falar mais desse filme mas como eu não gostei muito do Thor 3 assim, eu não tenho muito como ficar empolgado. Eu acho que vai ser bom. A presença do Christian Bale com certeza me alegra muito. Mas eu tô esperando pra ver. Eu quero ver se realmente vai ser bom. Depois eles reconfirmaram a data do Viúva Negra. E daí assim, o Viúva Negra assim como Mulher Maravilha não aguento mais só quero que saia. E daí chegou num momento assim que a gente pensou ok, acabou as novidades não vai ter mais nada. Mas daí a gente pensou errado. O Kevin Feigerson foi uma metralhadora. Falou uns 3 seriados assim que é bombásticos. Uma série do War Machine que eu amo. Eu sempre gostei mais do War Machine do que do Homem de Ferro. No Marvel vs Capcom eu sempre escolhi o War Machine e não o Homem de Ferro. Eu acho que vem daí o motivo de eu gostar mais do War Machine. falaram do Cavaleiro da Lua o Moon Knight que a gente já sabia e daí não tem muito o que comentar aqui porque a gente já sabia tudo o que eles falaram e eles só reafirmaram que vai sair em 2022. Só que daí teve o anúncio da Iron Heart que ninguém esperava. Eu nunca tinha ouvido um rumor sobre isso. E cara eu achei uma ideia muito foda pra colocar num seriado do Disney+. Ainda mais porque o Disney Plus é um local onde você testa. E daí se der muito sucesso você leva pro cinema. E é o que eu acho que estão fazendo aqui. Eles querem continuar de alguma forma a franquia do Homem de Ferro e não necessariamente com o Robert Downey Jr. E a Hiri seria perfeita pra continuar esse legado do Homem de Ferro. E daí o Disney Plus tá ali perfeitinho pra jogar um seriado da Hiri Williams e eles vão lá e BAM! Teve também homenagem pro Chadwick Boseman e eu gostei muito da sinceridade do Kevin Feige de dizer olha a gente não vai fazer um outro recast do Pantera Negra. A gente vai respeitar o que ele vai fazer mas claro a gente vai continuar fazendo filmes do Pantera Negra até pra honrar o legado que ele quis deixar. Realmente foi muito honesto por parte da Disney e eu acho que ficou muito certo a escolha deles. Eles também confirmaram o terceiro filme do Homem-Formiga. Se me falassem há cinco anos atrás que o Homem-Formiga teria três filmes da Marvel eu não iria acreditar. Mas de fato vai ter e hoje eu não tô surpreso com isso. Faz todo sentido. O 1 não é ruim o 2 não é ruim e todos eles se conectam muito bem dentro do universo da Marvel. E eu tô muito curioso pra ver como que esse terceiro filme vai se conectar com o restante do universo da Marvel. Porque o vilão já tá confirmado que é o Kang o Conquistador e é um cara do multiverso. Então o próximo grande vilão da Marvel pode vir desse filme ou também não pode ficar só nesse filme. Mas mesmo que ele não vingue a ser um super vilão pra outros filmes eu acho que esse filme isoladamente pode ser muito bom inclusive o melhor dos três. E quase esquecendo eles passaram mais informações do seriado da She-Hulk. E o mais incrível eles falaram que o Tom Roth vai aparecer que era o vilão daquele filme do Hulk lá que eu pensei que a Marvel tinha deletado do seu catálogo porque ela nunca tinha referenciado ele. E o mais incrível é que eles anunciaram a participação do Hulk em alguns episódios e também não descartaram a participação de outros personagens da Marvel. E justamente porque a She-Hulk é uma advogada. E sabe o que me veio na hora? Demolidor não duvidem se o Demolidor aparecia no seriado da She-Hulk porque o Tom que o Kevin Feige falou assim foi uma deixa que eu acho que o Demolidor pode aparecer. Sabe? Por querer advogar também. Mas eu acho que isso tinha ficado claro, né? E por fim eles deixaram o maior anúncio pro final que era o anúncio do Quarteto Fantástico. E cara, assim ó óbvio, né? Quarteto Fantástico é uma das grandes marcas da Marvel todo mundo quer ver esse filme eu fiquei empolgado mas imediatamente que eu fiquei empolgado eu dei uma broxada porque eles anunciaram o John Watts que é o diretor dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha da Marvel que assim é uma direção ok mas ele realmente não puxou os limites do que um filme do Homem-Aranha pode fazer principalmente um filme do Homem-Aranha dentro do universo da Marvel eu não acho que esses dois filmes do Homem-Aranha da Marvel sejam grande coisa e eu culpo muito o diretor por causa disso então quando ele falou John Watts deu aquela decepcionada podia ser um outro diretor podia ser uma outra pessoa com ideias novas que poderia trazer o Quarteto Fantástico pra um outro patamar agora nada impede que esse filme realmente seja bom e assim ó se falou em Quarteto Fantástico pra mim falou Galactus eu não sei até que ponto eles não querem colocar o Galactus numa fase 5 da Marvel ou até 6 mas eu acho que ainda vai acontecer do Galactus ser o grande super hiper mega vilão do universo da Marvel depois do Thanos e eu acho que eles estão começando a dar essas engatinhadas pra chegar lá pode levar anos pode levar uns 10 anos pode levar 5 anos mas eu acho que eles vão chegar lá eu acho que esse é o grande plano e o próprio fato deles revelarem o Quarteto Fantástico só no final mostra o quanto que esse filme vai ser importante pro universo da Marvel e todas as suas conexões por isso que eu tô falando aí Galactus vai aparecer podem se preparar podem pegar a pipoca aí que vai ser um grande evento e assim essa foi a apresentação da Marvel só que ainda teve da Disney e teve a do Star Wars que meu Deus do céu foi um negócio estupendo eu confesso pra vocês que assim ó meu amor pro Star Wars tá bem danificado desde que começou essas novas trilogias aí da Disney mas hoje ela conseguiu resgatar um pouco do meu fanboy de Star Wars porque assim ó eles anunciaram tudo e esse seriado da Soca é realmente incrível mas assim ó eu sei que os fãs de Star Wars devem estar loucos com a Soca com aquele Bad Batch com o próprio dois novos filmes do Star Wars sendo que um deles vai ser a diretora da Mulher Maravilha mas assim ó de longe o que eu mais gostei foi esse negócio de Star Wars Visions que é um anime do Star Wars cara eu nunca pensei que eu iria ver isso e é realmente espetacular porque eles falaram ali com todas as letras né que vão chamar os melhores animadores japoneses as mentes mais criativas pra fazer alguns episódios curtos de Star Wars que vai linkar o universo e vai ser espetacular e assim eu sei que a Disney gosta de enganar gosta de exagerar mas dessa vez eu realmente acreditei nela eu realmente sinto que esse Visions vai ser uma das melhores coisas já feitas com Star Wars mas assim ó isso é só uma coisa minha as outras coisas que eles anunciaram de Star Wars são tão grandes quanto e essa apresentação de Star Wars foi muito importante porque ela deu todo o ritmo da apresentação da Disney porque eles não pararam de anunciar coisa e deixou todo mundo no hype de que quando chegar lá na Marvel vai ser muito foda e de fato foi então assim ó só pra encerrar eu acho que ficou muito claro que eu fiquei muito hypado com essa apresentação junto com o DC Fandome foi uma das melhores apresentações que eu já vi na internet o DC Fandome claro ele fica num prejuízo porque é só assunto de DC a Disney tem tudo né de Marvel Star Wars a National Geographic Channel e Pixar eles tinham um guarda-chuva muito maior pra anunciar e de fato eles usaram esse guarda-chuva e atacaram feito louco a gente até a gente bater palma e eles conseguiram e assim se alguém tinha alguma dúvida que talvez o Disney Plus não iria bater de frente com a Netflix hoje acabou todas as dúvidas porque a Disney vai bater sim com força e a gente não tá falando de qualquer empresa a gente tá falando da empresa mais rica do entretenimento dos Estados Unidos e ela jogou todas as cartas que ela tem claro talvez ela ainda tenha uma ou duas cartas na manga pra segurar o jogo mas assim ó ela realmente foi all in porque ela tava revelando conteúdo de 2023 cara faltam dois anos pra 2023 faltava muita coisa pra 2023 e eles estavam revelando conteúdo de 2023 porque eles realmente estavam sentindo a necessidade de mostrar conteúdo que a Disney Plus vai ter e realmente tentar ganhar o seu consumidor no grito né no conteúdo de tudo que ela vai ter e de tudo que ela tem e isso realmente se mostrou hoje e olha que eu tô falando só das coisas que eu vi ainda teve os conteúdos exclusivos que só os investidores puderam ver o que mostra que a Disney assim ó realmente ela tá um patamar acima das outras a Warner quando ela jogar o HBO Max dela ela vai ter que fazer uma apresentação desse nível porque assim ó depois de hoje vai ser difícil de segurar o Disney Plus se tratando desse negócio de guerra dos streams foi realmente impressionante mas gente por favor não levem a minha opinião muito a sério é só a minha opinião e eu também gostaria muito de ouvir a opinião de vocês por favor comentem aí sobre o que que vocês acharam dessa apresentação da Disney e principalmente né as apresentações da Marvel e esse foi o nosso vídeo com as novidades da Marvel na apresentação da Disney e aí gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre digo Disney Plus obrigado gente e até a próxima tchau tchau